Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo beleza. Hoje vamos fazer um vídeo muito curioso gente. Vou falar das algumas coisinhas, eu não vou contar porque eu não contei quantas coisas, são muitas, mas de repente para algumas pessoas são poucas. São curiosidades daqui da Itália que eu não gosto, né? Coisas daqui que eu não gosto. Está escura a imagem, né? Porque... gente, a primeira coisa que eu não gosto daqui da Itália, que logo que eu cheguei, eu ficava louca, é que ao meio dia, ou meio dia e meio, os negócios fecham. Todos eles, principalmente, principalmente não, os negócios pequenos, né? de bairros, as cidades também, né? Cidades grandes também, tudo meio dia, só bar, essas coisinhas assim que fica aberta, né? Restaurante fica aberto, mas logicamente, né? Se vai fechar o restaurante a meio dia, é oculto, né? Mas todas as lojas fecham comércio geral, porque a maioria são proprietários, eles mesmo trabalham nas lojas, né? Então eles, na hora do almoço, meio dia ou meio dia e meio, eles fecham e só abrem às três e meia ou às quatro horas. Então, pra mim, que eu não estava acostumada com esse tipo de... porque eu acho que só aqui mesmo, na Itália, eu não conheço outro país que fecha um negócio. Eu não sei se na França, eu não sei, gente. Eu não sei, porque eu estive também na França agora, eu não me lembro. Se eles fecham, tipo, meio dia, assim, não me lembro. Agora, como tem tido muito estrangeiro aqui, né? Gente, eu moro aqui, são mais de 25 anos, eu estou falando isso e isso. Até agora fecham também. As lojas, todas elas fecham. Mas, agora tem muitos supermercados, até supermercados em bairros, né? Inclusive, esses supermercados, eles fizeram com que muitas lojas pequenas, né? fechassem, porque os supermercados ficavam abertos, ficam abertos e também por causa do preço, né? Porque eles podiam fazer desconto, né? Era sempre promoções e tudo. Então, tem muitas lojas, principalmente de comida, de bairros pequenos, que foram fechadas, justamente por isso. Por causa desses supermercados. Só que era ruim na época. Na época, eu fechei. Eu tinha uma loja de disco. Contar rapidinho, para vocês. Eu tinha uma loja de disco. Uma locadora, né? Vamos dizer. Então, a locadora era disco. Eu alugava aquelas fitas, né? De vídeo, tudo. Eu tinha o distribuidor de cassete. Só que era ruim, porque quando eu abria, né? Tudo bem, a loja. Quando eu fechava a loja, eu não podia nem fazer compras. Por quê? Porque as lojas estavam fechadas, entendeu? Quando eu tinha que abrir as três e meia, quatro horas, ou eu tinha que abrir a minha mais tarde. Porque primeiro eu tinha que fazer compras. Era horrível, gente. Era horrível. Segunda coisa, que eu também não gosto daqui. Quando você compra alguma mercadoria, principalmente eletros domésticos, alguma coisa assim. Mesmo estando no mês da validade, tá? Vamos dizer assim, um ano. Não é validade, né? Eles não te dão outro novo, como fazem lá nos Estados Unidos. Eles consertam. Eu fico o pé da vida, gente. Porque eu falei, eu comprei uma coisa nova. É impossível que em um mês, né? Quer dizer, se não funciona, é. Porque não funciona, é um problema do aparelho, né? E eu quero um novo. Não, eles consertam. Nossa, tá tão ruim a imagem aí. Me desculpem. Aí, o que que acontece? Aqui, a defesa do consumidor não vale nada, gente. Porque o consumidor não tem, entendeu? A palavra para poder impor essa lei, como é lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, até a mercadoria. Porque se você comprar uma coisa que você não gostou, você vai trocar até de comida. Aqui, não. Não. Você não troca quase nada. Troca roupa se você tiver no prazo ali na semana e olhe lá. Tá? É na semana. Mesmo tendo a nota fiscal, é na semana que você troca. Eu acho isso também horrível. Bom, a terceira coisa que eu não gosto aqui da Itália, é que o pessoal fala muito alto nos restaurantes. Nossa, é, aquele... Eu moro no norte, parece que é um pouquinho menos, né? Vamos dizer assim, né? Da tradição italiana, né? Porque aqui eles são mais o povo do norte, né? Tipo, alemão, tipo, austríaco, tipo, suíço. Então, eles têm mais essa mentalidade, assim, do pessoal do norte. Depois eu vou falar outra coisa do porquê. O pessoal do sul, ele é famoso mesmo por gesticular. Até eu mesmo, né? Gesticulo muito. Você não consegue ter uma conversa baixa com uma pessoa no restaurante mesmo, estando a 50 centímetros de você, por causa do barulho. Porque eles falam muito alto. A quarta coisa que eu também não gosto daqui, agora falando isso, né? Porque o pessoal daqui é muito frio. Estou falando que o pessoal daqui do norte, ele é bem... A tendência é mais para alemão, para austríaco, suíço. Eles são muito frios. Eles não te maltratam, mas eles são frios mesmo. Até depois de tantos anos que eu moro aqui, você sente. Mas é deles, entendeu? Eles não fazem por mal. É deles mesmo. Não se interessam por nada de você, assim. E se eles se interessam é mais, assim, por uma forma de obrigação, entendeu? Ou porque você é parente, ou é... Entendeu como é que é? É muito estranho. Eles são muito frios mesmo. A quinta coisa que eu também... A quinta... Não, a sexta, né? Eu não sei. Eu perdi a conta, não vou contar mais. O que eu não gosto daqui é... Quem mora em bairros, né? E não na cidade, na cidade. Tipo assim, eu moro em periferia. Eu moro nos bairros, né? Fora do centro da cidade. Gente, não tem ônibus. Não tem ônibus. Os ônibus aqui funcionam só na época de escola, tá? E também tem os horários. Não é assim, ah, eu vou na cidade agora, vamos dizer assim. Ou vou no hospital. Vou ali pro ponto do ônibus. Você vai ficar ali plantando, porque o ônibus só vai passar na hora que ele tiver que passar. Não é tipo no Brasil, que tem um ônibus atrás do outro. Você pode até escolher qual é o ônibus que vai querer pegar. Não. Aqui, ônibus é escasso. Muito, muito, muito escasso. Então, isso obriga com que você tenha que comprar um carro. Entendeu? Aí, o que que acontece? Você corta o carro, aí eles, por causa da poluição, eles fazem placa alternada. Um dia você pode dirigir placas que terminam com número par. Outra semana você pode dirigir placas que terminam com a IPA. Gente, é o caos. É um caos. Eles obrigam você a pegar um carro, comprar um carro, mas depois eles fazem isso. Entendeu? Depois eles fazem isso. Eles não ajudam. Outra coisa também, com estacionamento, né? Também estacionamento tudo pago. Tem alguns, tipo assim, algumas praças, assim, que fazem estacionamento gratuito. Só que quando você vai entrar, não tem mais lugar, né? É normal isso. E até nos hospitais também tem, você tem que pagar estacionamento. Então, essa é uma outra coisa também que eu odeio aqui. Tinha que ter muito mais hoje. Por quê? Porque o índice de estrangeiro aqui tem enorme, gente. Com essa entrada, esse fluxo de imigração que teve aqui nesses últimos dez anos na Itália, tem muito, são mais de seiscentos mil estrangeiros, mas em pouco tempo. Então, quer dizer, nem todo mundo trabalha, porque eles não trabalham. Não tem trabalho para os italianos, tu imagina para esses que acabaram de chegar. Ainda por cima, eles não têm dinheiro para comprar carro. Aí, o que acontece? Tem que pegar ônibus, mas ônibus não tem. Gente, é muito desorganizado essa parte, assim, de transporte. No centro da cidade, você ainda encontra ônibus no centro, né? Mas, assim, para quem mora em periferia, não. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Outra coisa que eu também odeio daqui. Gente, o pessoal daqui, eles não sabem cantar parabéns. Não existe cantar parabéns. Por quê? Porque não é cultura deles. Eu não sei de onde vem essa nossa cultura de cantar parabéns, de fazer festa de aniversário. Porque aqui na Europa, eu acho que foi até os brasileiros que trouxeram para cá. Então, eles não cantam parabéns, eles não sabem bater palma. Eu vou deixar um trechinho aqui do meu aniversário. Eu pego a mão do meu gerro e bato a mão dele. Entendeu? Meu marido começa a bater palma, depois para. Quer dizer, não tem aquele prazer de continuar desejando felicidade, cantando parabéns, esses negócios. É muito estranho. Muito estranho. Outra coisa também que eu não gosto daqui, é que, gente, o pessoal daqui fede. Sem brincadeira, fede. É, porque eles até se lavam, tipo assim, né? Se lavam só, principalmente no inverno, eles só lavam as axilas, né? As partes íntimas. Só que eles botam a mesma roupa, tipo assim. Então, aquela roupa fica fedida e... E eles botam casacos de inverno, roupas. Eles usam roupas sintéticas e aquilo dali faz com que eles... O suor fique... Fede, é isso. Fede muito. Pessoal, o vídeo hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foram umas curiosidades, assim, um pouco estranhas, que eu não gosto daqui. Um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos!